Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da Jornada Alasca aqui no YouTube da Santo Inácio. Na semana passada, fomos juntos com nossos amigos Raul e Valkyria Seara pelas estradas de San Pedro de Atacama, Calama e também no povoado de Cuia, tudo isso no Chile. Vamos relembrar um pouquinho como é que foi essa viagem? Nessa semana, continuamos nosso trajeto agora por Arica, no Chile, chegando à fronteira com o Peru. No Peru, conheceremos a cidade de Tacna, também muito famosa, entre os viajantes de motorhome que pegam a América do Sul para começar suas jornadas sobre robas. Nossa jornada começa, mais uma vez, desbravando a América do Sul rumo ao Alasca. Vamos juntos com Raul e Valkyria a partir de agora, em mais um episódio da Jornada Alasca 2020. Cidade portuária no norte do Chile, pertencente à província de mesmo nome, Arica é famosa pela prática de surf nas suas praias exuberantes. Com pontos turísticos como o Morro Arica, o Museu Histórico e de Armas e a Catedral de San Marcos, a região também é conhecida por suas planícies elevadas e pelo Lago Tchungará. Tendo passado pela Cordilheira dos Andes, vamos seguindo nossa viagem para chegar à fronteira entre Chile e Peru, na cidade de Tacna. Localizada no sul do país, a cidade é caracterizada pelo clima seco e é cortada pelo rio Kaplina, que vem da língua indígena Kapalina, que significa aquele que se acaba e não chega ao mar. Vamos seguir viagem com Raul e Valkyria por essa região exuberante da América do Sul. Raul e Valkyria Raul e Valkyria por essa região exuberante da América do Sul. Raul e Valkyria por essa região exuberante da América do Sul. Raul e Valkyria por essa região exuberante da América do Sul. Raul e Valkyria por essa região exuberante da América do Sul. Raul e Valkyria por essa região exuberante da América do Sul. Raul e Valkyria por essa região exuberante da América do Sul. Raul e Valkyria por essa região exuberante da América do Sul. Raul e Valkyria por essa região exuberante da América do Sul. Raul e Valkyria por essa região exuberante da América do Sul. Raul e Valkyria por essa região exuberante da América do Sul. Raul e Valkyria por essa região exuberante da América do Sul. Raul e Valkyria por essa região exuberante da América do Sul. Se inscreva. 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 Se inscreva.